Aqui começou a audiência e pode aplaudir a concorrente que ela já perdeu de novo, mais uma vez, é Tá só perdendo, só perdendo, quanto mais o tempo passa, mais vai perdendo E aqui é assim mesmo, é desse jeito, vou botar o microfone aqui, é Porque tem, é, aqui é o seguinte, aqui comigo o negócio é mais, ajuda aqui, isso Comigo o negócio é mais embaixo, é Aí, se inscreveu, não leu, o palco meu com vontade mesmo, é Deixa eu ver, o que você vai fazer com essa gaita, o que você programou pra tocar e cantar com essa gaita? Antes de falar do que eu queria agradecer, meu amigo Alexandre 50, lá de Lafayette Que me emprestou a gaita, porque se não fosse ele, ele não podia estar tocando essa música aqui hoje Ah, então vamos aplaudir ele, é A voz é o seguinte, o Jorgito, o Jorgito tá por aí, faz favor, vem aqui É, lá amanhã, lembra, lá no meu apartamento, no escritório, deve ter lá mais ou menos umas 8 ou 9 gaita Pega, coloca no SEDEX e manda pra ele de presente amanhã, essas gaitas Tá bom? Coisa boa, pronto, agora por falta de uma você vai ter umas 3, tá certo? É depois pegar a produção e o endereço dele, coloca no SEDEX amanhã, porque quando ele chegar em mim você tem que estar lá já, tá certo? Obrigada Então manda ver, capricha Aqui, agora eu vou cantar a música Menino da Gaita, que eu gosto demais, é bem bonita Que é do Sérgio Reis também, né? Sim Então vamos lá, Menino da Gaita, vamos ver Aplaudi, Miseráveis É, isso Que lindo Que lindo Olhos claros, bem azuis Andava só Com a gaita em sua mão Ouça Sua linda canção Olhos tristes no chão Que caminha sozinho Ouça Lava a ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua Pela rua Sérgio Reis Sentir Uma lágrima Vem No seu rosto Olhar Como a chuva Que cai Ouça Lava a ele a tocar Lava a ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca 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 Sopra ali Vem Com a gaita em sua mão Vem Com a gaita em sua mão Que cai Ouça Que cai Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminhar sozinho Ouça sua banheira coca Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca, toca, solta-me Sucesso Que lindo, hein? Pode fazer barulho pra mim, que merece Sucesso